Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar um bolinho de água. Um bolo que eu fiz em 2015, logo quando comecei, mas que no vídeo que tenho no meu YouTube, no meu canal, tenho só como ficou. Eu disse no vídeo que ia mostrar depois o passo a passo e pronto, lá me esqueci, nunca mais fiz este bolinho. Agora, tenho uma seguidora dos Estados Unidos, a Fátima Ávila, que muito gentilmente me pediu os ingredientes. E eu vou fazer esse bolo hoje, Fátima. Aqui está a receitinha, porque às vezes acontece, e sei que a Fátima está muito atenta a estes pormenores. Eu às vezes engano-me, ou que me esqueço de um ingrediente, e a Fátima está sempre muito atenta e agradeço muitíssimo essa atenção. Então, eu vou dar os ingredientes. É um bolo muito simples. Há duas maneiras de fazer este bolo. Eu vou fazer desta, mas vou-lhe dizer depois como é que podem fazer. Tenho a Maria, que é o meu papagaio, que não para, é uma fêmea que não para de fazer barulho aqui atrás. Eu vou então dar os ingredientes. São três ovos. Eu separei as claras. Tenho aqui também 125 gramas de açúcar, 200 de farinha. Tenho uma colher de chá, cerca de 10 gramas de fermento em pó. Tenho 125 gramas de água, ou mililitros, 10 gramas. É um copo não muito cheio. Eu tenho também 60 ml de óleo. Pondem também pôr manteiga. A manteiga é assim. Quando vocês põem manteiga num bolo, o bolo tem tendência a estar mais compacto. Porque a manteiga, ao ficar fria, fica mais compacta. O óleo dá-lhe uma leveza maior. Mas podem deitar também manteiga ou margarina. Eu margarina não gosto muito. A margarina não utilizo muito, mas podem fazer. Esta maneira como eu vou fazer, vou pôr primeiro, bater as claras em castelo e depois juntar-lhe os outros ingredientes. Vocês podem fazer tudo isto no liquidificador. Primeiro juntam o açúcar com os líquidos e depois juntam-lhe a farinha. Eu vou fazer desta maneira um bocadinho mais prolongada, mas é muito bom também. Aqui também se quiserem juntar umas pedrinhas de sal, não há problema nenhum. Eu vou então bater aqui e vou fazer com a batedeira de mão. Olhem, eu aqui já tenho as claras batidas, não de todo, porque aos poucos vou-lhe juntando o açúcar. Estão a ver? Em duas ou três vezes. No fim, sigo com as gemas, está bom? Olhem, a massa já está batida, com as três claras. Repararam que o bolo é pequenino, eu meti a metade da quantidade, porque é mesmo para fazer a receita, para ter um bolinho para o fim de semana, mas como eu estou sempre a fazer, então convém que eu faça pouquinho, porque senão vamos ficar aqui todos gordinhos. Eu vou juntar agora o óleo, aos bocadinhos, depois eu vou já fazer aqui uma coisa, vou juntar o fermento na farinha, porque vai ser para pôr depois, e vou pôr com a espátula, alternando com a água. Eu agora vou então meter aos poucos o óleo, batendo sempre, eu corto, que é para não fazer muito longo e para não fazer muito ruído. Vou juntar o óleo, e depois o resto dos ingredientes, está bom? Eu já estou aqui a alternar, estão a ver? A farinha. Alternando a farinha com a água. Eu disse que ia fazer com a espátula, e acabei por fazer com a batedeira. Já está aqui a minha massa, preparadinha. Opa, vou pôr isto aqui para o lado. Estão a ver como ficou? Eu, assim, eu podia ter feito mais simples, meter tudo no liquidificador, e era bem mais rápido, só no fim junta-se o fermento e a farinha, mas assim dá uma textura diferente, porque as claras estão batidas em castelo, e o bolinho normalmente fica mais fofinho. Bom, eu tenho aqui já uma forma untada, com o desmoldante, vocês podem pôr com manteiga e farinha. Estão a ver? Vai ser um bolo pequenino, até a forma acho que é grande, mas... Só estamos quatro cá em casa, chega perfeitamente, porque é verdade que eu faço muitos bolos, e se eu for a comer todos os bolos que eu faço, tenho que fazer em quantidade pequena, senão daqui a pouco estamos aqui todos uns gordetes, e não convém. Agora, uma que não saímos de casa, porque estamos com a alerta do coronavírus, então não convém sair de casa, e se formos a comer tudo, então, tudo o que queremos, então, meu Deus! E agora vai ao forno, estão a ver como foi rápido, eu cortei um bocadinho para ser mais pequenino, mas é simples, é só juntar os ingredientes, se vocês quiserem, é o que eu digo, a imaginação de cada um, o gosto de cada um, se vocês quiserem juntar umas raspinhas de limão, umas raspinhas de canela, ou canela, ou umas raspinhas de laranja, podem fazer. Eu, desta vez é simples, vai ao forno, uns 30 minutinhos, a 180, o forno está pré-aquecido. O meu bolinho já saiu do forno, ele já baixou um bocadinho, mas está fofinho, vamos lá ver como é que fica depois, eu vou só o pôr numa grelha para ficar frio, e já volto uma vez que esteja frio, para mostrar como é que ficou. Ainda não está frio, ainda não está frio de todo, está morninho, mas eu vou abrir, apetece. Ele é pequenino, não é muito grande, isto é um prato de sobremesa, estão a ver? Porque realmente com as quantidades que eu meti, olha, com as quantidades que eu meti, tinha que ficar um bolinho pequenino, não é? Olha, vamos lá ver isto, eu vou-vos mostrar assim, olhem, estão a ver? Fofinho que está, feito com água. Olhem só! Estão a ver? Que maravilha! Um bolo muito económico, que não é caro, estão a ver? Também é pequenino, mas dá umas boas fatias, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para ir para umas dez fatias deste tamanho, mas olhem só a textura, eu vou provar, apesar de estar ainda morno. Delicioso! Olhem só, está muito bom! Estão a ver? Muito fácil, muito económico, e eu digo sempre, depois vocês podem dar largas à vossa imaginação, há bocado eu disse, para aromatizar com canela, ou limão, ou laranja. Vou dar outros exemplos. Podem pôr com o coco, um leite do coco aqui dentro, ou mesmo o coco ralado, umas amêndoas, façam como vocês virem que acharem melhor. Se querem um bolo mais seco, façam assim, se não, podem juntar-lhe um chocolate por cima, porque não? Um chocolate derretido aqui a cair. É a vossa cabecinha, o vosso gosto, como acharem melhor. Espero que tenham gostado deste vídeo, um bolo muito simples, e fiz porque a Fátima, Fátima Ávila, um beijinho para si, cuidem-se, assim como todos os meus seguidores, mas foi a Fátima que me fez lembrar que o vídeo não estava feito, e eu tinha prometido, eu disse que ia fazer o vídeo, e depois lá me esqueci. Há 5 anos atrás, em outubro de 2015, penso eu, que meti o vídeo a mostrar como é que ficou o bolo, e não dei a receita. Aqui está. Um beijinho, e obrigada por estar desse lado. Um beijinho a todos.